Reavivados por sua palavra. O comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. E aí, meu querido amigo ouvinte, tudo bem com você? Eu tenho perguntado se você tem acompanhado o projeto Reavivados por sua palavra, porque os capítulos do livro do Apocalipse, que é a nossa atual leitura bíblica, esses capítulos vão se interrelacionando. Por exemplo, antes de ontem eu falei para você aqui que essa primeira parte do capítulo 8 de Apocalipse, o sétimo selo, é uma descrição da volta de Jesus. Você sabia que Jesus vai voltar, meu amigo? Quando Jesus estava se despedindo dos discípulos, isso está escrito ali em João capítulo 14, versos 1 a 3, Ele fez essa promessa que está aqui em Apocalipse, que diz assim, Sim, eu venho em breve. Isso está em Apocalipse 22, 20. E desde então, os fiéis cristãos têm guardado essa bendita esperança, que é a confiança na gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, conforme descrita em Tito capítulo 2, verso 13. Na sua primeira vinda, Jesus veio em humilhação, mas o seu retorno será na glória de seu Pai, está escrito em Mateus capítulo 16, verso 27. Por isso que Apocalipse capítulo 1, verso 7, descreve que Jesus vem com as nuvens e todo o olho verá. E todo o olho o verá. Então, Jesus explicou lá em Mateus capítulo 24, versos 23 a 24. Se então alguém lhe disser, veja, aqui está o Cristo, ou aí está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Por isso, o próprio Jesus advertiu também em Mateus 24, só que agora no verso 4, dizendo, cuidado que ninguém os engane. Paulo confirmou isso em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 4, quando ele disse assim, mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Sabe, meu querido, eu vou parar de citar citações bíblicas, porque na sua Bíblia está escrito como a volta de Jesus vai ser. Aliás, o grande evangelista Moody dizia que há umas 2.500 referências a esse assunto na Bíblia, e essa é a nossa maior esperança, nos prepararmos para o segundo advento de Cristo a essa terra. Por isso, somos adventistas. Você entendeu? Você quer se encontrar com Jesus quando ele voltar? Então, se prepare para esse advento, também lendo hoje Apocalipse capítulo 8. Você ouviu, reavivados por sua palavra, com o pastor Valdeci Júnior.